Oi, 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 abandinho, vocês são bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no The Normal Elevator E, gente, só pra avisar que antes de a gente começar a jogar, que o meu microfone tá nas últimas Então, se ele ficar fazendo uns barulhos aí, gente, é porque ele tá nas últimas mesmo, eu tenho que comprar outro Mas, gente, eu tô gravando aqui esse vídeo porque eu não quero deixar vocês sem vídeos Porque eu sei que esse vídeo pode alegrar vocês Então, eu quero que vocês deixem muito like Então, bora pro vídeo Então, gente, aqui estamos dentro do elevador, deixa eu só abaixar o volume aqui Nossa, tem uma caveira aqui, gente Nossa, tá Nossa, tem até um bicho estranho aqui Que que é isso? Tudo bom, carinha? Carinha, você tá vindo caminhão, você daí? Você vai morrer, carinha E vocês também, gente, sai daí dos trilhos Meu Deus, gente, o que que vai acontecer? Ah, meu Deus Ai, eu morri Eu morri Eu nem tava nos trilhos e morri Como assim? Como assim? Calma Deixa eu voltar aqui Não, não gostei Eu não tava no trilho, gente, vocês viram Oi, senhor caveiro, você parece a Belinha Ok, tá bom Cadê? Vamos esperar os 12 segundos aqui Deixa eu ver se entrou algum escrito A Kellyanne Marmotinha Entrou aqui Então um beijo pra você Kellyanne Nossa, que nome difícil Meu Deus, que medo Tá tudo escuro Tá tudo escuro Misericórdia Misericórdia Ah, vamos ver aqui Ai, que susto Tá Não tá acontecendo nada O que que vai acontecer, gente? Eu não sei Só sei que tá tudo escuro demais Tá tudo escuro demais Eu estou com medo Estou com Meu Deus O que é isso? Ah Me leva Ah, não pegou eu Ah, eles nunca me escolhem pra essas coisas aí Também não queria ir mesmo Ai, Jesus Tá tudo escuro de novo E agora? O que que aconteceu? Nossa, cadê? Eles levaram o menino Mas cadê ele? Não sei Tá, vamos aqui Vamos aqui pro próximo andar Então Deixa eu ver Eu quero ver a cara dessa caveira Nossa, que feia Olha Olha uma caveira, porém é gorda O que que eu tô falando? O que que eu tô falando? Ai, vamos guerra Treta, 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 treta Vamos treta, 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 treta Vamos treta, vamos treta, vamos treta, vamos treta, vamos treta Ai, morri Nossa, mas eu matei muita gente Sério Eu matei muita gente Tá Eu quero voltar Volta, corre, corre, corre Meu Deus Eu quero ver a treta Socorro Ai, vamos ver Ai, ai, ai Ai, não, 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 não Me deixa Isso Saiam Ai, tô sozinha Ah, tá Entrou um bacon aqui Um bacon hair Oi, bacon hair Tudo bom? Eu não sei o que aconteceu com esse carinha aqui Que tem uns braços assim um pouco maior, né Sei lá Então, vamos ver aqui qual vai ser o próximo andar E um salve pra Yasmin Panda 6 Que tá jogando aqui com a gente também Vai lá, vamos lá Que isso? Que isso? Parece aquelas coisas de filme Não sei Tem uma roleta ali Eu não sei Que que é aquilo Que que bicho é aquele Parece coisa de Natal Sei lá Cheio de luz Eu tô com medo As meninas Elas estão ali Eu vou subir aqui também Ficar em cima do Do esqueleto Tá rodando, gente Tá rodando a roleta ali Meu Deus O que vai acontecer? Mistério Não sabe Não sabe o que vai acontecer Meu Deus, gente Ai, frechas E morreu E agora? Será que vai acabar? Aê, acabou, gente Meu Deus Ainda bem que eu não fiquei ali no meio Eu ia morrer que nem uma trouxa Tá, vamos ver aqui Tô com medo de qual vai ser o próximo andar Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá pro próximo andar Sete segundos Tá, aqui tem uma TV Ah, os chamados Só pode ser Tem uma TV É, sabia Eu não posso Sai daí, gente Sai daí, gente O que vocês estão querendo aí? Querem morrer? Querem morrer? Ai, cadê? Ai, meu Deus Coe escuro Misericórdia Isso aqui não é The Horror Elevator, não Né, gente Ah, não é tão feia, gente Ah, não é tão feia Ela só Olha a carinha dela Tipo Mas alguém morreu ali Não sei porquê Mas morreu Samara Samara É a Samara Nossa, eu quando saio da piscina Fico parecendo Samara Com aqueles cabelos Tudo na cara Não, sério Tipo Quando você mergulha na piscina Tipo Quem tem cabelo, né Tipo Tipo Quando mergulha Daí você sai da piscina Tá com os cabelos Tudo na cara É Tá O que é isso? Ai Que horror Tem uma menina lá Credo O que vai acontecer, gente Eu não sei Eu não sei Meu Deus Eu tô vendo uma menina lá Meu Deus Tem alguém lá Misericórdia Meu Deus Meu Deus Deixa eu vazar aqui Misericórdia 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 Tá vindo aqui Tá vindo Ih Tá com a faca Errou Ih Ai Ai Um salve aqui pra Jasmine Também que eu troquei com a gente Deixa eu responder Ai Socorro Não consigo responder Aqui Se estou gravando Se estou gravando Meu Deus Ok Ok Tá tudo ok Então gente Vamos esperar aqui O próximo andar Começou gente O que é isso Eu come Alguma coisa de frango Petição de frango Precisamos de treino Ai meu Deus Eu tô aqui Gente É pra comer Pra comer Pra comer Pra comer Primeiro Come Come Ai meu Deus Gente Come 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 Ai eu tô clicando muito Eu tô clicando muito Eu tô quebrando meu mouse Misericórdia Meu Deus do céu Tô cansando Tô cansando Será que eles estão sabendo o que é pra fazer Eu ganhei Eu ganhei Eu cliquei 80 vezes Miser... Ai, gente, eu tô Eu tô com um chapéu de Lilica Não acredito, não acredito Só que essas duas marmotas vão saber o que é Lilica Mas eu tô com um chapéu de Lilica Meu Deus, gente Ai, que arraso, adorei Virei a Lilica, gente, adorei Meu Deus Tá, vamos aqui pro próximo andar Ai, gente, eu adorei A Yasmin quase ganhou, ela ficou com 73 Nossa, foi até que bem, hein Meu Deus, o que que é isso? Que sad Que triste Ai, que medo Credo Por que que tem jeito campeano? Olha, gente Que tambre, olha Olha que tambre Nossa, não parece que é só tambre, assim? Olha Que legal Eu querendo tirar foto tambre em tudo, né Tipo, tudo bom Eu tô com medo do que vai acontecer aqui Tem um bacon tocando piano Só isso que eu sei Ai Acabou? Era só isso? Era só isso, gente Estamos aqui pro próximo andar Gente, chegamos aqui O que que é isso? Tem tortas Tem Tem O que que é isso? Não sei O que que é isso? Calma aí Não tô identificando O que que é isso? O sushi? Algo do tipo? Tá Tem uma torta Duas tortas Três tortas O que que vai acontecer? Não sei Uma tortada Nossa, que piada horrível Isso que dá a gravar de manhã Domingo de manhã O que que é isso, gente? Eu não tô sabendo o que que é isso Tá, isso é torta Ué 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 O que que aconteceu aqui? Não sabemos Não sabemos Então, gente Vamos aqui agora Pro último andar Então Eu quero que vocês comentem O que vocês acham Que vai ter nesse andar Aqui Nesse último andar Se vai ser alguma coisa legal Se vai ser uma coisa Que vai matar a gente Então eu quero que todo mundo Já comente aí E claro Compartilha, gente Esse vídeo Pra todos os seus amigos Porque A gente quer chegar bem rápido Aqui nos 150 mil inscritos Porque, ó Vai ter sorteio, hein Vai ter sorteio Vai ter muita coisa legal Então Olha aqui Aqui Já abriu, ó Meu Deus O que que é isso? Eu estou com medo As inscritas ali São mais corajosas Do que eu Já foram na frente Ah, eu vou seguir o bonde Eu não tô enxergando É nada Mas ok Meu Deus do céu, gente O que que vai acontecer? Eu tô com medo O que que é isso? Tem umas canas aqui Parecendo hospício Que horror Ai Tá Não aconteceu nada Comigo Ai Meu Deus O que que é isso? Mas o que é isso? Não olha Não olha Era o Slenderman E gente Esse foi o vídeo Ai Eu fiquei com a cara branca Misericó... Gente do céu Eu virei o Slenderman Galinha Meu Deus Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que o vídeo Não tenha ficado bugado Mas caso tenha dado falhas No áudio Me desculpem É por causa do microfone Então é isso Um beijo A todas as meninas Que jogaram aqui comigo Então é isso E fui Beijos Tchau Tchau